Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui de Devil May Cry, na atividade Dungeon Must Dive. Vamos continuar aqui nossa série, já vamos em extra contra a Purple Orb, temos mais de 7.700 almas. E bora, vamos começar? Dá pra começar? Aí. Essa parte aqui é bem chata, hein? Labirinto. Se não me engano, eles fizeram essa parte aqui no Devil May Cry 4, né? Só que, é claro, é uma parte meio diferente, né? Mas fizeram. Entrou pra Last Tour, não sei o que, era pra atacar a Eiffel. Bem que eu acho que eu terminei o vídeo com a Last Tour. Acabar com esse trailer aqui já. São 3 tiros de lança-granata a matar. Até que é bem de boa. Porra, essa câmera poderia ajudar um pouco, né? Eu sempre examino isso aqui duas vezes sem querer. Porra, essa câmera poderia ajudar um pouco, né? Vamos deixar alguma coisa. Uma Orb, boa. A gente vai enfrentar as Panteras de novo, né? Já vou equipar isso aqui. Cara, pras Panteras eu acho que a melhor coisa é a Last Tour. Tentar uma vez a Last Tour. Ela é que a outra ficou no carro. 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 Ela é que a última e a última já vai morrer. Ah, não deu tempo. Não acredito. Transformou, inclusive Caramba, mas eu nem tô Atacando Beleza Agora sim Beleza Essa pantera aí Ela é aquele tipo de inimigo que tipo assim Sozinho é um bosta Mas quando vem dois é... Pra cá Melhor jeito de falar o nosso granado Eu não vejo forma melhor de enfrentar essas aranhas como seja essa A vida Pronto Foi Posso pegar minhas almas Posso pegar minhas almas O que é? O que é? Isso é que beleza Vou salvar porque essa missão foi bem chata Toda missão chata é motivo de save Ofereço cálice A missão aqui a gente vai enfrentar o Nelo Angelo Beleza Bem simples Bem simples esse aqui O mais chato é o da tesoura O da foice é um bosta O da foice é uma piada Posta de brincadeira Beleza Talismã Um talismã Sempre bem-vindo Peça Mais Mais Car gemeins Mais 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 Ok. Nada demais. Não vou enfrentar porque como eu já disse. Deixa eu ver, é só zerar. De novo aqui é o chefe. De novo aqui é o chefe. De novo aqui é o chefe. Pô, ainda pegou o golpe dele. Se eu ficar só nesse esquema eu acho que dá pra matar, só que demora muito, olha isso. O cara defendeu a porra do inferno, pô, olha isso. Não dá pra vacilar com você não, nosso imperador. Não dá pra vacilar. 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 Minha vida ficou no talo. Tanquear. Beleza, amém. Tanto de dano que eu tomei. Salvar de novo. Não dá pra vacilar. Não dá pra vacilar. Vamos ver. Acho que vou salvar aqui. Vamos continuar aqui. Missão 12. Ghost Ship. Power up. Acho que eu já upei tudo, né? Tinha upado tudo já. Então, vamos lá. Essa missão aqui, a gente vai enfrentar o pássaro de novo. Bem chato essa parte. Eita. Beleza. Não. De buenas. Macarenas. Nada tão difícil assim. Nada tão complicado. Eu não sei se eu vou usar uma Devil Star aqui. Porque essa parte é bem chata, viu? Enfrentar o pássaro nesse navio é bem chato mesmo. Vamos ver. Vamos ver. Vai depender. Matar esse cara já. Ah. Quase. Cara, eu acho que eu nem preciso enfrentar ele. Nem precisa. Então, vamos embora. Esses cara de gelo. Um já morreu. Esse é o próximo. Foi já. Desculpem pela tosse. Será que... É aqui mesmo. Eu não vou ficar lá pegando a Zaum porque acho que tá bem pouco. Já tem uma pista aqui, ó. Já vai ser o carinha da Foice, né? Com certeza. Vamos lá. Caramba, apertei pra pular, não pulou porque... O jogo tá de hacker. O jogo tá de hacker. Caramba, cara. Cara chato. O problema dessa luva é que ela não tem o salto duplo. Se não seria fácil enfrentar esse cara. Olha isso, ó. Ele já se transformou, inclusive. Morreu? Morreu. Até que foi. Tranquilo, né? Cara, pra enfrentar esse pássaro eu acho que eu vou usar a Lastur e as... A Glowield aqui. Passar já. Déjamos aqui, ó. Caramba, amanhã. Eu vou pegar... Nunca. Vamos lá. Marquinha vai ver. Beleza, vamos trocar para a luva. Aproveitar a chance, né? Beleza, cara, como eu disse, eu vou usar uma Devil Star. Vou aproveitar, porque esse chefe aqui é muito chato. Ah, ainda errou ainda, porra da bala de churro. Churada. Vou matar o Senabala, filho da puta. Oi? Dá pra ter passado sem usar o Devil Star. Eu poderia simplesmente ter usado o Lança Granada pra encher rápido a porra do Super. Mas, cara, eu não quis arriscar. Como eu disse, isso aqui não é um detonado. Não é ensinar como... Ah, como que passa do jeito mais fácil, da melhor forma. Eu não treinei o Dante Must Die. Ah, eu tô jogando aqui, tipo, às cegas mesmo, sabe? Jogando pelo que eu sei. Então, o que eu puder fazer, o que eu puder usar de item pra... Pra poder passar, melhor. Claro que eu vou tentar evitar o máximo de ficar usando item, né? Que aí também... Chega a ser meio monótono, né? Tipo, ah, o cara vai ficar usando item toda hora. Mas, realmente, eu não queria morrer nessa parte. Eu tô só vendo se tem alguma coisinha aqui pra pegar, né? Algum item, algum... Algo útil, né? Vamos ver se aqui tem. Não. Então, vamos embora. Eu acho que a fase final do pássaro chega a ser até um pouco mais fácil. Não lembro. Mission clear. Punk D, cara. Olha esse. Pelo sério. Vamos ver a próxima missão. Não vou nem salvar. Meu. Eu acho que eu deveria ter salvo. Mas eu esqueço que eu tô no Dante Must Die, cara. É que quando eu jogava no normal isso aqui, tipo, ah, tá no normal. Foda-se. Agora é o Dante Must Die, cara. Agora é a dificuldade mais tensa do jogo. Eu fico aí vacilando. Ah, deixa quieto. Não vou salvar, não. Aí morre aqui, perto de todos os talismãs. Puta que pariu, eu tenho que matar o pássaro de novo. Ô, louco. Não dá pra brincar, não. Ahn... Não tem nada aqui. Cara, eu... Pior que eu preciso enfrentar. Beleza. Tá parado. Ah, ele se teleportou. Teleportou é foda. Ele se transformou. Não adianta nada. Morreu do mesmo jeito. Aqui não precisa enfrentar. Nem vou perder meu tempo. Mission clear. Punk S. Acho que compensou aquele D que eu tirei. Pelo menos isso, né? Vamos salvar aqui. Eu tinha salvado aqui, né? Tá, então vamos salvar. Vamos salvar aqui mesmo, né? Pronto. Vamos para a próxima missão. Vamos pegar aquela Yellow Orb. Beleza. Eu já vou equipar de volta o lança-granada. Ai. Agora tá tudo certo. Effort. Eu não sei porquê, mas... Agora que a gente vai entrar na missão 14. Putz, aqui é aquela parte dos espetos lá. Nossa senhora. Muito chato isso aqui. Muito chato. Enfim, dá uma impressão que a luva, ela é mais pesada que a espada. Porque você pode ver, se eu uso o Double Trigger, os golpes da luva são bem mais pesados. Dá uma impressão que, tipo... Pô... Exige mais força, né? E tudo mais. Só que é que é estranho, porque a espada... Pô, deve ser pesada também nessa espada do Dutcher. Espada de 2 metros aí. Espada... É que nesse Devil May Cry não, mas parece que tem... Tem alguns jogos que a espada é mais... É maior que o personagem em si. Dark Souls é um. Eu vou matar essas bruxas, porque ela vai ficar interrompendo lá. Ah, cara, fala sério, né? Pronto. Ah, tem mais bruxa? Ah, tem mais bruxa? Ah, tem mais bruxa? Ah, tem mais bruxa? Ah, velho. Deve-te mais não morrer. Não acho que acabou. Não é... Ai... 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 Meu Deus do céu. Veio bruxa ainda, cara. E tá na tela. Na porra da frente da tela. Beleza. Cara, aqui. Como é que pode, cara? Meu ranking já deve ter descido pra B. Só disso aí já deve ter descido pra B. A porra do ranking. Mãe, yellow orb, beleza. O que que tem aqui? Peraí, peraí. Putz, eu tava querendo comprar uma dessa, hein. Vou deixar quieto. Cara, meu life. Fica numa situação que, tipo, uma porrada só é... ...morte. Cara, por que que tá descendo essas rochas aqui, velho? Não lembro se... ...no normal e no hard, ficava descendo essas porra aí, não. Pelo menos não precisa enfrentar. E aqui vai precisar enfrentar. É bem fácil enfrentar essa merda. Quando ele não fica fugindo. Quando ele não fica fugindo. Então. Pelo menos isso. Encheu minha vida. Devil Star. E aí, tranquilo. Padrão. Essas Devil Star aí, por mais que seja um item que enche seu Devil Trigger, não ajuda muito, né. Porque o Devil Trigger, ele é importante pra você dar dano no inimigo. Mas mesmo se o inimigo te acerta com você transformado, dá um dano bem razoável, né. Um dano chato, né, vamos dizer assim. Dá um dano bem escroto. Mission clear. Pessoal, o vídeo tá chegando aqui seu tempo, já tá um tempo bom, uma quantidade boa aí. Eu vou dar um save. Cadê? Acho que é o 2 agora, agora é o 2. O que é o 2 agora, é o 2 agora. Completamos a missão 14. Vamos começar a missão 15 no próximo. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like. Se inscreve no canal. Ativa o sino. Pra receber mais vídeos. Notificações de mais vídeos, é claro. Eu vou ficando por aqui, galera. Muito obrigado por terem acompanhado o vídeo. Até o fim aqui. E é isso aí, eu vou nessa. Valeu aí, pessoal. Até a próxima aí. Abraço.